O Magic é um jogo maravilhoso e muita gente gosta de jogar da sua própria maneira. Tem gente que gosta de jogar competitivamente, tem gente que gosta de jogar casualmente, tem gente que gosta de jogar diversos formatos, tem gente que gosta de jogar em loja, tem gente que gosta de jogar em casa, tem gente que gosta de jogar em qualquer lugar. E tem muita gente que gosta do Magic porque é um jogo colecionável, né? E principalmente por conta das suas artes, as ilustrações do Magic que são, cara, tão elogiadas, são tão apreciadas, evoluem a cada ano e fazem o jogo se diferenciar absurdamente de todos os outros trading card games. E comigo não é diferente. Quem me conhece há um tempo aí sabe que eu sou apaixonado, Eu sou muito fã das ilustrações da Magali Villeneuve, uma artista francesa que começou a trabalhar para o Magic The Gathering, acredito que há pouco mais, pouco menos aí, de uma década, e que hoje se transformou em uma das ilustradoras mais importantes do jogo, tendo suas artes aí sendo icônicas e representando não só personagens muito importantes, mas também momentos muito importantes. As suas artes, inclusive, ultimamente, têm até ilustrado produtos das coleções de Magic The Gathering. E eu comecei a colecionar cartas da Magali Villeneuve há alguns anos atrás, acho que 3 ou 4 anos atrás eu comecei a colecionar cartas da Magali Villeneuve, porque eu realmente sou muito fã, então eu comecei pegando as cartas normais, fui evoluindo, pegando as versões foil, versões promo dessas cartas e guardando numa pasta com muito carinho. Quando eu comecei a jogar o Commander, logo veio uma ideia, assim, eu escutei falar num conceito que seria montar o Commander de artista, ter um Commander com todas as cartas ilustradas por um artista favorito. Naquela época, eu já tinha cartas o suficiente para montar um Commander da Magali Villeneuve, mas faltava uma coisa que me incomodava muito e eu não queria montar esse Commander justamente porque não existia, né, que eram terrenos básicos. A maioria dos Commanders, quer dizer, todos os Commanders que eu tinha visto até então, que eram apenas de temático, né, de ilustradores, os terrenos, eles poderiam ser qualquer tipo de terreno, afinal, né, são terrenos básicos. Até a própria regra do Commander diz que você pode ter quantos terrenos básicos você quiser. Mas, graças aí ao Wizards, né, ao bom gosto da Wizards, em 2022, eles resolveram pedir, né, comissionar a Magali Villeneuve para produzir terrenos de Magic the Gathering, terrenos básicos. E saiu essa coisa absurda aqui, que são os terrenos de vitral da Magali Villeneuve. Então, finalmente, o meu grande objetivo dentro do Magic, dentro de ser um colecionador e jogador de Magic, pôde ser cumprido. E hoje eu pude montar um Commander que é 100% temático de ilustrações da Magali Villeneuve. A segunda parte, apesar de ter uma pool de cartas muito grande e, finalmente, ter os terrenos básicos, a segunda parte, que foi o desafio, era encontrar um comandante. E, assim, a Magali, ela não tem uma criatura lendária de cinco cores, o que, pra mim, me deixaria muito feliz, porque eu poderia jogar com as minhas cartas favoritas dela. Mas ela tem muitas, muitas criaturas lendárias de diversas combinações de cores diferentes. A primeira carta que eu queria muito montar um Commander pra ela é desse carinha aqui, o Leovold. É uma das cartas que eu acho mais incríveis. Ele joga Legacy, mas ele é banido no Commander. Eu pensei, ah, como o deck vai ser um deck temático e, provavelmente, vai ser um deck bem fraco, porque, afinal de contas, não tem como ter um deck build tão legal como um deck de Commander normal, eu acho que meus oponentes, meus amigos, não vão se importar de eu jogar com uma carta banida. Mas aí eu pensei bem, pensei bem e falei, ah, cara, eu não quero, tipo, montar um Commander que é banido mesmo que o deck seja fraco, porque isso vai pegar mal, vai ser estranho. Enfim, o Leovold, minha primeira ideia aí, uma carta que eu acho incrível a ilustração, inclusive essa aqui tá assinada pela Magali Villeneuve, e eu acabei decidindo não fazer o Commander de Leovold. E aí eu fiquei muito na dúvida, porque tem muitas outras cartas que poderiam ser, né? Por exemplo, a Narset, tem muita gente que tem decks bem roubados na Narset, Jeskai. A Alicia, que veio no Commander do Edgar Markov, é uma carta muito forte também. Tem vários outros cartas multicoloridas, né? Mas eu também dei a sorte, né, de junto com os terrenos básicos em 2022, ter sido lançada uma carta de três cores e uma combinação que eu gosto bastante, que é a Shanna Sisai. Na verdade, ela não é a Sisai, né? Porque a Shanna já é uma passagem que existe na lore. Ela é a Shanna Purifying Blade. Eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Mas é uma carta de três manas, uma verde, uma branca e uma azul. 3 barra 3, Life Link, uma criatura lendária, que tem uma habilidade bem boa, inclusive. No começo da minha End Step, da minha fase final, eu posso pagar X. Se eu fizer, eu compro X cartas. X não pode ser maior do que a quantidade de vida que eu ganhei nesse turno. Então, apesar de eu deixar fora aí o preto e o vermelho, que são duas cores bem importantes, por exemplo, a Liliana ilustrou uma versão da minha personagem favorita do Magic, né? A Liliana. Eu queria muito jogar com ela no meu deck, mas infelizmente eu não posso. Tem outras cartas muito poderosas, né? Que poderiam ser utilizadas. Uma carta que saiu também poucos anos atrás, a Neite, né? Só que ela tem vermelho no custo, então ela também não pode ser usada. E tem uma deusa aqui que eu acho muito forte, cairia muito bem. A Clots, também, que veio em Terus Além da Morte. Muito forte, poderia ser usada. Além de muitos outros Planeswalkers, né? E tá aí um dos grandes motivos pra eu ter montado esse comando e os Planeswalkers. A Magali, ela tem muitos Planeswalkers aí desenhados, né? Ilustrados. Então, alguns deles são meus favoritos. Uns são bem fortes, inclusive. E eu quero mostrar esse deck hoje pra vocês. A ideia de eu estar fazendo esse vídeo, pessoal, é primeiro, mostrar um pouco da minha coleção e dessas artes incríveis. Às vezes, talvez você já tenha ouvido falar, talvez você conheça alguma dessas artes, mas você realmente não conheça o trabalho como um todo da Magali Velineve. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse conceito de montar um comander de um ilustrador, de um artista que você gosta muito, com todas as cartas sendo ilustradas por ele. E talvez isso possa se tornar uma moda, quem sabe? Eu gostaria muito, por exemplo, de fazer um mesão temático somente de artistas. Eu sei que tem um amigo meu, o Fire Blast, que é o designer aqui e um grande amigo que me ajuda muito aqui no canal. Ele está montando um deck de commander com artes ilustradas apenas por ilustradores brasileiros. É um tema muito legal também. Eu estou doido para esse deck dele ficar pronto para a gente poder jogar um mesão juntos. Quem sabe você aí, se você é apoiador do canal, se você, enfim, me conhece, sabe que a gente pode, de repente, jogar um mesão aí pessoalmente e tem vontade de montar, deixa uma mensagem nesse vídeo, quem sabe a gente combina e traz aqui um mesão temático. E você que não tem intenção de montar um deck nesse estilo ou mesmo não sabe se poderia jogar esse mesão com a gente, mas gostaria de ver um mesão temático apenas com decks ilustrados, nesse tema, tema de ilustrados por um artista, deixa nos comentários também para eu saber e poder, de repente, me esforçar um pouco mais para poder trazer esse conteúdo para vocês. inclusive eu só estou trazendo esse conteúdo porque em alguns vídeos aqui quando eu comentei sobre esse Commander muita gente comentou e pediu para eu trazer o review desse deck. O outro objetivo desse vídeo aqui não é fazer, obviamente, com que vocês montem a lista desse Commander, pelo amor de Deus. Esse Commander não é um Commander forte, não é um Commander que tem a menor intenção de ganhar jogos. Esse é um Commander que, apesar dele ser muito divertido, porque eu vou mostrar para vocês as cartas que tem aqui. O objetivo dele é muito mais, cara, estético, é muito mais, sabe, mostrar para as pessoas a minha coleção do que realmente ter uma gameplay de qualidade. Então vamos lá, vou mostrar as minhas cartas, o meu deck para vocês agora. Bem, primeiramente, eu vou começar, obviamente, pela Comandante, né? Uma Comandante Bunch, como eu falei, é verde, branco e azul. Três cores que eu adoro, né? O azul e o branco são duas das minhas três cores favoritas. Faltou o preto aqui, né? Eu adoro o preto. Mas o verde, cara, para esse tipo de Commander que eu montei, ele é super necessário. Não teria como montar um Commander sem o verde. Por quê? Porque uma coisa muito comum no Commander são os ramps, né? É a aceleração de mana, esse é um Commander de três cores, então corrigir a mana é importante. E vamos ser sinceros, né? A Magali não fez muitas cartas nesse estilo. Ela não tem pedras de mana, então não é muito fácil rampar nesse Commander. Mas por ela ter ilustrado algumas cartinhas verdes que eu vou mostrar para vocês agora, a gente consegue ter aí algumas coisas legais. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Nós temos Druida do Capote, né, que saiu lá em Revolta do Éter, que adiciona uma mana verde para a nossa pool. o Místico Elfico, essa carta incrível que saiu em Secret Lair, né, também custou um, vira adicionando uma mana verde, então, tipo, não corrige a nossa cor, mas ajuda a gente a dar uma rampadinha legal, né? Temos Sobe as Areias lá de Hora da Devastação, não é uma carta muito forte também. Ela tem a habilidade de reciclar, que é bem legal se a gente compra ela no Mid, Late Game, a gente não precisa disso, a gente consegue só descartar e comprar uma carta, mas a gente pode procurar um card de Terreno Básico em Grimora e colocar em Campo de Batalha. Óbvio que isso é muito pior do que cultivar, do que, enfim, todos os ramps que existem aí no Magic fazem a mesma coisa por duas manas ou por três manas pegando mais um terreno, mas lembrando, a Magali não ilustrou essas cartas ainda, então vamos ter que jogar com Sobe as Areias enquanto a gente não tem. Temos aí essa Elfa lá de Revolta do Ether, né, eu gosto muito dessa versão que é uma versão em russo que eu tenho dela, joguei com ela bastante no T2, eu tenho isso até hoje, né, desde aquela época até hoje na minha coleção, ela entra em Campo de Batalha a gente ganha duas energias, eu viro ela consumo, né, gasto uma energia e ela desuma mana de qualquer cor. Infelizmente é um recurso limitado, né, uma hora acaba, mas pelo menos eu posso fazer isso duas vezes gerando duas cores aí diferentes, né, não só rampando como corrigindo cor. E aí eu vou ter uma que é um pouquinho mais difícil, né, que é o Hierarca Nobre, não, minto o Hierarca Nobre, o Hierarca Honrado, custa 1 barra 1, ele tem Renomado 1, quando ele causa dano de combate, se ele não for Renomado, eu boto o marcador mais um, mais um nele e ele vira Renomado. E aí enquanto ele for Renomado, ele tem a habilidade de virar e desinar uma mana de qualquer cor. Então, é difícil, porque se eu conseguir fazer mana ele, aí é fácil, porque no primeiro turno é muito difícil que algum oponente tenha, né, remoção aí pra matar o Hierarca. Mas quando isso vem aí no terceiro, quarto, quinto turno, aí os oponentes já vão ter como se defender realmente vai ficar difícil de ativar. Mas é mais uma opção, né? E por último, não menos importante, esse aqui eu digo que é talvez o Sol Ring, né, mais cara do mundo. Só não é o mais caro porque existe Sol Rings em versões também absurdamente caras, inclusive nesse tipo de versão também, né, que é a Masterpiece. Isso aqui eu consegui pegar logo que foi lançada, né, é o Aço Esculpível. Então é uma carta bem interessante, ele é um custo 3, quando ele entra em campo de batalha, ele entra como uma cópia de qualquer artefato no campo de batalha. Então assim, além de ser uma Masterpiece, uma carta incrível, linda, 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 além de estar assinada, né, pela Magali Vleneve, ele também pode se transformar num Sol Ring, num cinete arcano, qualquer outra coisa que possa, no começo do jogo, gerar mana e, né, corrigir minha mana ou acelerar minha mana, mas também num mid-late game, de repente se transformar aí num num artefato mais poderoso de algum oponente. seguindo pra frente, uma das deficiências desse deck, galera, é remoção, tá? Eu só tenho essas quatro cartas aqui, nem todas elas são remoções, mas a gente vai ter o Cast Out, que o custo 4 com flash, ele exila uma permanente, que não seja terreno que o componente controla, até que ela deixe o campo de batalha, então, né, nem isso aí é tão forte. Temos o Negar, que é um dos, pô, uma das cartas mais bonitas do Magic the Gathering, assim, pra mim, honestamente, esse Negate da Magali Vileneve é um absurdo, assim, cara, eu tenho um playmatch, inclusive, desse Negar, de tão lindo que eu acho essa carta, né, então, cara, surreal. Temos o Invocar o Divino, né, que é uma instantânea que destrói artefato ou encantamento, e isso no comando é sempre muito bom, né, além disso, ele ganha 4 de vida, então, ele tem uma sinergia com a nossa, nossa comandante, inclusive, a gente vai ter várias cartas aqui que eu vou mostrar pra vocês, que acaba gerando uma certa sinergia com a comandante, mesmo não sendo uma coisa, assim, né, pensada, e por último, aí, é na Heer's Bind, né, que encanta a criatura ou o Prendswalker, e a permanente não pode atacar, bloquear, nem ativar as habilidades, então, é mais uma emoção. Eu torço diariamente pra que a Magali Vileneve ilustre aí uns, umas cartinhas, é, de globais, né, quem sabe, umas cartas, sei lá, enfim, já pensou um Cyclonic Rift da Magali Vileneve? Já pensou um Qual Era de Deus da Magali Vileneve? É um sonho, né, tomara. E aí, eu separei algumas cartas aqui, que são cartas muito boas, em basicamente, qualquer Cormander, e aí, eu tenho sorte, né, dela ter ilustrado essas cartas, porque elas caem maravilhosamente bem nesse deck, como Moodrifter, por exemplo, é uma carta que facilmente você encontra em decks azuis, obviamente, tem decks de comanda que vão conseguir abusar da habilidade do Moodrifter, porque como é uma habilidade que triga quando entra em campo de batalha, você vai ter deck que vai ter como dar blink nele, né, ficar entrando e saindo, vai ter deck que vai voltar ali do cemitério, porque ele tem o Evocar 3, ele basicamente, ele custa 5, é um 2-2 voar, quando eu entro em campo de batalha eu compro 2 cartas, mas eu posso pagar pelo custo de 3, e aí ele vai fazer essa mesma habilidade, só que ele vai ser sacrificado quando entrar em campo de batalha, e basicamente, é uma das cartas mais fofas que eu tenho na coleção, que é a do Secret Lair, que ela fez com as crianças lá dos Estados Unidos, é bem bonito isso, se eu não me engano foi um Secret Lair acho que beneficente. Aí nós vamos ter aí, Thalia e a Magali tem diversas versões da Thalia, essa aqui é minha segunda personagem favorita do Magic todo, a primeira é Liliana, a segunda é a Thalia, eu sou muito fã dessa personagem, e cara, além de ter as versões dela de Secret Lair, que eu tenho as duas versões da Magali, tem também a versão que saiu recentemente aí em Nistrad, e também tem a versão dela da Nina Harker, que está no meu comando de Liesa, também é uma carta muito boa, Mother of Runes é outra carta que saiu em Secret Lair da Magali, essa ilustração aqui é absurda, todas as cartas desse Secret Lair dela são absurdas, basicamente é uma carta que vai proteger, pode proteger o comando, pode proteger outras criaturas que ganham proteção, ou às vezes até mesmo tirar algum bloqueador para você conseguir bater, afinal de contas é um deck que tem muita criatura que provavelmente eu vou acabar ganhando batendo. Temos aí uma recente também, essa coleção aqui maravilhosa, a Dominária Unida trouxe cartas maravilhosas da Magali Villeneuve, inclusive possibilitou esse comando de ser montado, o The Fire of Faith que é um custo 5,5,5 vigilância, toda vez que eu considero uma permanente branca eu posso ao invés de pagar uma branca pagar 2 de vida, então ele acaba facilitando um pouco a minha vida, e toda vez que eu conjuro uma magia permanente branca eu boto um soldado, um barrão em campo de batalha, então aí fortalecendo essa questão de botar bastante criatura, poder bater, porque é assim que a gente ganha. Busca por Escanter é uma carta que eu tinha, uma das primeiras cartas que eu consegui da Magali Villeneuve, eu infelizmente acabei vendendo a minha versão antiga que era uma versão foio dela, porque eu, enfim, quis pegar cartas para outros decks, outros commanders, provavelmente virou alguma carta do meu commander de fractures, mas eu consegui pegar recentemente lá na Epic, nossa parceira está ali no cantinho, ela é epicgame.com.br, inclusive se vocês estiverem vendo alguma carta dessas daqui, se vocês estiverem a fim de montar um deck do seu ilustrador favorito, ou qualquer carta nova que você queira das coleções novas que estão sendo lançadas, epicgame.com.br é uma das maiores e melhores lojas de card game do Brasil e a gente tem o cupom PLANINALTA para vocês comprarem cartinhas avulsas com 5% de desconto, beleza? E a busca por as canta é maravilhosa, né? Ela pode entrar em campo cedo, vai deixar a gente filtrar ali o topo do grimório, colocando alguma coisa que a gente não queira para o fundo, se a gente estiver procurando um terreno, ou se a gente estiver procurando mágicas, para o fundo não, para o cemitério, né? E mais para frente, quando ele flipa, ele vira uma ótima carta que busca mágicas para a gente. Temos aí também a MIRI, foi uma carta que eu demorei muito para pegar, porque é uma cartinha muito cara. Ela é uma carta que vem no deck de felinos, né? Naquele deck que veio com eminência do árabo, mas é uma carta que para mim cabe em qualquer deck que tenha verde e branco, né? A habilidade dela é muito forte. Toda vez que ela ataca, nenhum oponente pode bloquear com mais de uma criatura e enquanto ela estiver virada, apenas uma criatura pode atacar você a cada combate. Ela é muito, muito boa em qualquer situação. E por último, que eu separei dessa lista aqui de cartas que vão bem em qualquer comando, a Hashmi que eu tirei do meu deck de Jorn. Essa carta é muito boa, inclusive eu quero pegar uma outra cópia dela, só tenho essa, mas eu quero uma outra cópia dela para botar de volta no meu deck de Jorn, porque ela é simplesmente um elfo absurdo lá de Kaladesh, mais uma ilustração linda e eu também tenho um playmate dessa ilustração. Toda vez que eu conjuro minha primeira mágica a cada turno, eu revelo o card do topo do Grimora. Se for uma carta que não seja terreno com custo de mana inferior, eu posso conjurar sem pagar. Do contrário, se não conjurar, eu coloco na minha mão. Ou seja, é absurda essa carta, vai me dar muito card vantagem num deck que não tem muito card vantagem. Eu vou deixar esse aqui por último, vocês já estão vendo espalhados aqui, mas eu vou deixar esse aqui por último. Só quero mostrar com um pouquinho mais de calma os vitrais. Olha que coisa linda. E eu queria muito poder usar o vermelho e o preto também, que são maravilhosos. Mas, cara, a Wizards está de parabéns. Olha isso, cara. E aí, tem um espaço aqui para um detalhe que é isso aqui. No Secret Lair recente que a Magali Vleneve lançou, também veio essa floresta maravilhosa. Eu, por mim, colocaria todas as florestas nessa versão, mas como é uma versão de Secret Lair, então, vai ficar um pouquinho salgado, né? Então, não está nos planos, mas olha essas cores, cara, esse desenho absurdo, né? É isso. Eu montei esse comando para isso, rapaziada, para apreciar a beleza desse deck das cartas da Magali Vleneve e vocês apreciam aí comigo. Vamos dar uma passada rápida nas cartas e mostrar que algumas estão aqui no deck porque são boas por si só, outras tem alguma sinergia e outras só estão para preencher buraco mesmo. Estou rezando para a Magali lançar alguma carta melhor. Alceide, que protege uma criatura e tem vínculo com a vinda, então, tem bom coisa com o nosso comandante. Esse aqui é um bicho custo 6, quanto dentro de campo de batalha eu coloco um token de anjo, então, está aqui meio que só porque é bonito mesmo e porque entra no deck. O comando primal ele acaba sendo bem interessante, custo 5, eu escolho 2, jogador alvo ganha 7 de vida, coloco a permanente que não seja criatura no topo ou no fundo do grimório do seu dono, embaralho o cemitério no grimório do seu dono ou procuro por uma criatura revela e coloca na minha mão o embaralho. Interessante, são todos efeitos bem interessantes. A Shanna, que é a versão anterior, da própria, são 3 cartas da Shanna, se eu não me engano, e eu sei que vocês estão doidos para fazer piadinha de 5ª série, estou sim mostrando duas Shannas na tela aqui agora, tirem as crianças da sala, mas não tem como, né? Então a Shanna aqui, Bunch, e a Shanna verde e branco, essa aqui que não pode salvo de habilidade dos seus oponentes, controla e ganha mais ou mais para cada criatura que eu controlo, então, tem muita carta de botar Tolkien, então, o campo pode ficar bem grande. Silvan Safekeeper, ele parece uma carta ruim, custou 1 barra 1 eu sacrifico um terreno, a criatura que eu coloco ganha manto, não pode salvo nem demais nem habilidade, mas assim, além dele proteger uma criatura minha, ele tem uma sinergia muito boa com essa menina aqui, inclusive, quero mandar um salvo para o amigo meu, Marcão, que provavelmente não vai ver esse vídeo, mas que é um grande fã de Titânia, já teve vários comandos aí da Titânia, e ela, toda vez que, toda vez que, não, quando ela entra em campo de batalha, eu devolvo um terreno do meu cemitério para o campo de batalha, e toda vez que um terreno que o controle é colocado no campo de batalha, eu crio uma ficha 5-3 elemental, então ela e o Silvan Safekeeper na mesa, vocês veem que é bem divertido. Academy Journey, devolve criatura para a mão do oponente, então dá uma atrasada, peça do quebra-cabeça, inclusive isso aqui joga Pioneer, revela o 5K do topo, coloco até dois feitiços instantâneos na minha mão restante no cemitério, Guardiante Serra, uma cartinha que foi lançada num produto de iniciante, mas ela é muito boa, ela tem vigilância e dá vigilância para as outras criaturas que eu controlo, linda, Cacofonia Enlouquecedora, estava no meu deck de Fenax, talvez ele volte para lá depois, mas é porque eu precisava colocar mais cartas nesse deck, e essa carta é uma carta interessante, querendo ou não, eu não vou ganhar meus oponentes de Milar, mas ela é uma carta chata, que faz os oponentes derrubarem bastante cartas do topo, Dulcet Sirens estava no meu deck de Morph, botei aqui também, ela tem a habilidade de pagar um vira, a criatura alvo, a criatura alvo, que o oponente controla, não, ataco, nossa senhora, a criatura alvo ataca o oponente alvo esse turno se estiver apto, é isso, meu Deus, é uma carta legal, tipo, bem legal, enxurrada de recordações, devolve card feitiço instantâneo de cemitério para minha mão, depois exila, boa, ato de heroísmo, desvira a criatura alvo, dá mais dois mais dois, pode bloquear uma criatura adicional, então isso aqui numa mesa de power level baixo, com bastante criatura, ela é bem legal, toda vez que eu ganho ponto de vida, eu posso pagar uma branca, se fizer o boto marcado mais uma, mas a criatura alvo, tem bastante carta que ganha vida nesse deck, inclusive, é o tema principal do deck, né, reunião de asas, desvira todas as criaturas que eu controlo, elas ganham mais dois mais dois e voar, isso aqui é bem legal, porque eu posso usar tanto para ataque, quanto para defesa, preciso dessa versão foil, ou ainda não tem, Order of Succession, custo três, eu escolho direito ou esquerda, começando por mim, e aí, indo, né, para cada um, para cada direção escolhida, os jogadores escolhem uma criatura controlada por um jogador da frente, e aí cada jogador ganha controle da criatura escolhida, interessante também, né, aí tem o Reconstrução Paciente, também estava no deck do Fenax, é um encantamento, no início da manutenção, da minha manutenção, o pointe alvo coloca três cards no topo do Grimorio, no próprio cemitério, em seguida eu compro uma carta para cada card que tem ano colocado, não acho que é uma carta muito forte, eu acho a ilustração muito bonita, assim como a maioria das ilustrações da Magali, eu acho muito linda, mas, é, pode dar um card de vantagem para mim, novamente, não vou milar, não vou ganhar ninguém milando, mas pode me ajudar no card de vantagem, Elite Tessiceda, é, quando eu entro em campo de batalha, é, dos dois alcances, quando eu entro em campo de batalha, se uma permanente que eu controlo deixou o campo de batalha, eu compro uma carta, também, card de vantagem, é, meditar sobre as páginas, outra carta que eu jogo, eu compro três e desvio até dois terrenos, depois descarto uma, é, esse aqui é um, três, quatro, voar que está mais pelo, é, Island Cycling, né, eu posso pagar dois, descartar ele, procurar por uma ilha, e botar na minha mão, aí vem uma carta que, novamente, aí, é, Dominário Unida trouxe para mim, Danita, né, é, Vigilância, Vínculo com a Vida, e Iniciativa, mais uma carta que ganha vida aí, para ajudar, né, toda vez que ela, entre que eu para a batalha, eu posso colocar uma aura, ou equipamento da minha mão, ou cemitério, no campo de batalha, anexado a ela, tem um probleminha aqui, é que tem algumas cartas ali, da Magali, que, que tem essa coisa de aura, encantamento, etc, e, ela não tem muitas cartas que são auras, e eu acho que ela não tem nenhum equipamento, então, essa carta está aqui, mas, por ela ter Lifelink, e ser um corpão, né, um custo 544, Iniciativa, Vigilância Lifelink, é uma carta muito boa, mas, isso poderia ser um tema secundário desse baralho, o tema primário poderia ser Lifelink, e o tema secundário talvez ser, essa questão de ter auras, equipamentos, etc, e tal, isso aí, vamos esperar para ver se a Magali ilustra algum tipo de carta desse no futuro, né, Make a Stand é muito bom para proteger, como é um deck de muita criatura, então, dá aí mais ou mais algo indestrutível, novamente, pode ser usada tanto como ataque, quanto para defesa, né, para evitar que minhas criaturas sejam destruídas, Mergulhar, eu vou dar mais 0, mais 3 e resistência a magia até o final do turno, então, me permite fazer um bom bloqueio, evitar que uma criatura minha seja destruída, Duelista, ataque, enfim, só para compor elenco mesmo, pode bloquear a criatura adicional, mas ela é um 2-2, mas tem Balsamar 3, né, pode ser exilada do cemitério e botar um token 2-2 na mesa, que faz a mesma coisa que ela, esse aqui também, custou 5-3, 3-4 e lampejo, tá aqui mais para compor elenco também, é, Rixos é interessante, ele é um custo 5-4-4 lampejo, lampejo, toda vez que uma criatura causa dano de combate a mim, se ele tiver entrado no campo de batalha nesse turno, exila aquela criatura até ele deixar, então, se o opoente de repente veio com uma, duas criaturas para cima de mim, e aí eu não quero bloquear, se eu tiver com bastante vida, né, eu posso me dar o luxo de não bloquear, às vezes pode ser muito ruim para o meu oponente, porque ele vai perder aí essas criaturas até o Rixos, deixar o campo de batalha, depois eu tenho o buscador de discernimento, né, eu compro uma carta e depois descarto, só posso ativar, só posso ativar a habilidade se eu tiver conjurado uma mágica que não seja de criatura, é um pouquinho difícil de fazer isso, mas novamente, é, enfim, é uma carta mais para compor aí, também poderia ser substituída, e um Vala, para mim, é uma das ilustrações mais lindas da Magali Villeneuve, inclusive foi a primeira carta que eu me apaixonei, eu tenho um playmatch dessa ilustração também, e esse playmatch está assinado pela Magali, em breve eu quero, em breve não, já tem uns 4 anos que eu quero botar esse playmatch num quadro, eu espero que em breve eu consiga, para botar aqui no cenário, e ela, é uma carta interessante, custo 6, 5, 5, voar, quando ela entra em campo para a batalha, se um oponente tiver mais vida do que eu, eu ganho 5 de vida, sinergia com o meu comandante, e toda vez que ela entra em campo para a batalha, se o oponente controla mais criaturas do que eu, eu coloco um Anjo 3, 3 com voar, também bem legal, um pouco de sinergia com o deck que tem ficha, não que o deck vá fazer alguma coisa com essas fichas, mas, quanto mais criaturas para mim em campo, melhor, já que é um deck que vai ganhar na pancadaria, na verdade dificilmente vai ganhar, ameaças imaginárias, as criaturas do componente e alvo controla, atacam nesse turno se estiverem aptas, durante a próxima etapa de desvirar, elas não desviram, muito bom, e tem um reciclador também, eu gosto muito dessas cartas com essas, versões com reciclar, para ajudar, tem alvia, custo 1 barra 2, paga 3, eu crio uma criatura 1 barra 1 servo, ou pago 5, viro ela e crio um construto, x barra x, sendo x humilhos de criaturas que eu controlo, mais uma carta, de colocar ficha aí, em jogo, mais uma carta linda também, lá de, de cala 10, ladrão de identidades, eu acho muito boa essa carta, eu não gostava muito dela no começo, eu não sou muito fã da ilustração, achei esse cara bem feio, para ser sincero, não sei porquê, não sei explicar para vocês, mas eu custo 4,03, toda vez que ele ataca, eu posso exilar outra criatura alvo, que não seja ficha, outra criatura alvo, não precisa ser minha, pode ser dos oponentes, eu ia falar, não precisa ser minha, nem de ninguém, pô, Tiago aí, né, se você fizer isso, ele se torna uma cópia, daquela criatura até o final do turno, devolvo o card exilado, ao campo de batalha, sob o controle do seu dono, no início da próxima etapa final, então ele é ótimo para tirar alguma carta da frente, algum bloqueio, alguma coisa assim, e se tiver alguma habilidade legal, de causar dano de combate, ou de atacar, então ele pode se transformar, e fazer uma parada bem legal no commander, Hope Tender, ela é uma carta que, pode ajudar um pouquinho mais, pela falta de ramp, enfim, de correção de cor, eu pago um vir, eu desviro um terreno, então se eu tiver precisando de duas cores, e eu tiver dois terrenos de outra cor, que eu não quero, eu posso usar um dos terrenos, para gerar mais uma de outro, e eu posso exaurir ela, para desvirar dois terrenos, pagando um, então uma carta que está aqui, mais por causa disso mesmo, e temos aqui, o mentor do monastério, uma carta fortíssima, joga muito, jogou muito Legacy, não sei se joga ainda, galera do Legacy, deixa aí embaixo, se vocês tiverem essa informação, aí para mim, e é uma carta icônica, da Magalive Leneve, uma das primeiras cartas, que realmente se destacaram, e ela está voltando, para o Magic, se eu não me engano, acho que ela vai ser, reimpressa, não sei se agora, em Marcha das Máquinas, mas a gente teve, algum preview, algum spoiler, de que o momento todo, no monastério está voltando, ele tem o Prowess, toda vez que a gente conjura uma mágica, que não seja de criatura, ele ganha mais ou mais um, e toda vez que eu conjuro uma mágica, que não seja de criatura, eu boto um Monge, um Barraão, com Prowess, ou seja, mais uma carta, que tem sinergia com tokens, então poderia dizer que, os dois temas principais, desse deck seriam, tokens, e Life Link, e ganhar vida, temos aqui o Nils, muito bom, veio no deck, no deck, preto e branco, de Strixhaven, custo 3, 2, 2, no início da minha etapa final, para cada jogador, coloca o marcador mais ou mais um, e até uma criatura, que aquele jogador controla, cada criatura com marcador, ou mais, não pode atacar você, nem pelo Insox, que você controla, a menos que você controla, do pack X, sendo X o número de marcadores, naquela criatura, o Nils é maravilhoso, para me ajudar, a me proteger, exercer influência, custo 5, eu ganho o controle da criatura, alvo, se o poder da alfa, igual ou inferior, inferior ao número de cores, de mana, gasto para conjar, essa máscara não é muito boa, mas poderia ser facilmente trocado, também nesse deck, mas, a gente pode roubar, umas criaturas de poder, 3 ou menos, aí, de repente, no jogo, pode fazer uma diferença, e por último, mas não menos importante, do grosso do deck, temos o Seeker of the Way, promo, custo 2, 2, 2, ele também tem o Prowess, então, toda vez que eu conjurar uma mágica, que não seja de criatura, ele ganha mais ou mais um, e toda vez que eu conjurar uma mágica, que não seja de criatura, ele ganha Life Link, né, que é o que a gente quer, ganhar vida com esse baralho, e aí, a gente chega, a parte final, que é um dos grandes motivos, de eu ter montado esse deck, né, também, que é para usar, os vários Planeswalkers, que a Magali ilustrou, e ela ilustra muitos Planeswalkers, alguns são bem fortes, outros não tanto, por exemplo, nós temos o Teio, Teio, Mago dos Escudos, né, que saiu lá em, Guerra da Centenha, ele não é muito forte, mas ele também, não é de todo ruim, né, eu tenho resistência à magia, e boto fichinha de barreira, beleza, uma cartinha legal, temos aí, eu botei até recentemente, essa Vivem, que veio num deck de Planeswalkers, da Vivem, né, de M19, eu mais dois, eu boto dois marcadores, até uma criatura alvo, menos três, a criatura que eu controlo, causa dano de combate, não, causa dano, igual o poder, a criatura alvo, que eu não controlo, se eu tiver Life Link, então, melhor ainda, e menos nove, as criaturas que eu controlo, igual mais quatro, mais quatro, e atropelar, então, tipo, é uma carta que não é ruim, principalmente nesse deck, né, de muita criatura, então, ficar subindo, subindo, depois da mais quatro, mais quatro, atropelar pra todo mundo, é um potencial de ganhar, né, com essa carta, eu tenho aqui também, a Casmina, também, de Guerra da Centelha, né, as mágicas que surpreendem, conjuro, que tem uma criatura, ou Planeswalkers, que eu controlo, como alvo, custa dois a mais, pra serem conjuradas, e o menos dois, eu crio um token também, compro um card, depois descarto, uma carta, muito linda, essa ilustração, essa Casmina aqui, é muito bonita, e aí, a gente tem aqui, os melhores, né, os Planeswalkers, mais legais, tem uma Vivian, eu sou apaixonado, por essa Vivian, inclusive, tem uma dela, a versão foil, tá no meu deck, de Fractos, né, ela dá lampejo, pras minhas criaturas, e eu subo ela, né, e até o próximo turno, uma criatura alvo, ganha a vigilância, e eu desço ela, ao menos dois, eu olho, três cartas do topo, posso exilar, uma carta, com a face voltada, para baixo, né, enquanto ela, for uma criatura, se ela, for uma criatura, enquanto ela, permanecer exilada, eu posso conjurar, aquela carta, então, bem legal, temos a na setinha, né, eu olho o topo, do meu Grimora, se for um card, que não seja criatura, nem terreno, eu posso revelar, e colocar na minha mão, o menos dois, quando eu conjuro, a próxima Mastaninha, ou Feitiço, ela ganhará rebote, ela, ela resolve novamente, no, no, acho que na minha manutenção, no turno seguinte, e o menos nove, eu ganho emblema, com seus oponentes, não podem conjurar mágicas, que não seja de criatura, muito boa, muito, muito boa, não é, é difícil de ultar, mas é muito boa, a outra Narset, né, na verdade, essa é a Narsetinha, essa aqui é, é a Narsetona, e essa é a Narsetinha, de Guerra da Centelha, maravilhosa, todo mundo sabe, o potencial, potencial não, na verdade, não é potencial, o poder mesmo, dessa carta, nos decks construídos, cada oponente, não pode comprar mais, do que uma carta, a cada turno, eu olho quatro cartas do topo, posso revelar uma carta, que não seja de criatura, nem terreno, colocar na minha mão, o resto no fundo, em qualquer ordem, ela não tem ult, vemos aí, a Serra, lá de Modern Horizons 1, quando foi lançada, muita gente ficou louca, eu particularmente, fui um deles, sou apaixonado, por essa ilustração também, uma das minhas ilustrações, favoritas, da Maga Livre Neve, custo 4, lealdade 4, o mais 2, as criaturas que eu controlo, com voada, é o mais 1, mais 1, o menos 3, eu crio um anjo, 4, voar, e o menos 6, eu ganho um emblema, que se eu controlar, se eu controlar uma criatura, o dano que reduziria a minha vida, para menos de 1, reduz para 1, ao invés disso, então tipo, ela me protege muito, né, Serra maravilhosa, né, e aí temos agora, mais nova adição aí, de Guerra dos Irmãos, o Teferon, bolado, lindo, maravilhoso, não é o Teferi, o outro Teferi, o branco e azul, é o Mono, é o Mono Blue, Mono Azul, Temporal Pilgrim, toda vez que eu compro uma carta, eu boto um marcador de lealdade nele, o 0, eu compro uma carta, então é como se fosse o mais 1, né, o menos 2, eu crio um espírito 2,2, com vigilância, e a habilidade seguinte, toda vez que eu comprar uma carta, eu boto o marcador mais 1, mais 1, e o menos 12, o oponente, alvo, escolhe uma permanente, que ele controla, e devolve, devolve para a sua mão, ele embaralha cada não-lende permanente, que ele controla no seu grimório, assim, o 12 dele deixa um pouquinho a desejar, poderia ser uma habilidade, que ganharia jogo, e não é uma habilidade que ganha jogo, não é uma útil, como a do Teferi, branco e azul, que realmente ganha jogo, mas, eu acho que esse daqui, está muito mais para botar token na mesa, e comprar carta, para ser muito sincero, acho que essa habilidade de menos 12 aqui, honestamente, é quase irrelevante. Quando eu pensei em fazer a review desse deck, eu realmente não estava pensando em falar sobre todas as cartas, acabou que, sei lá, eu fiquei tão empolgado mostrando as cartas do meu deck para vocês, que eu fui passando por todas, queria muito, sei lá, pegar inclusive as cartas da minha pasta, que não estão no deck, e mostrar para vocês também, mas isso vai ter que ficar para um outro dia, eu continuo colecionando as cartas da Magali Vireneve, continuo sendo muito fã, inclusive, muito em breve, vai ter um vídeo aqui no canal, vai ser o primeiro episódio do Magic Doc, é uma série de vídeos que eu vou fazer, trazendo para vocês, mini documentários, falando sobre vários temas do mundo do Magic The Gathering, e o primeiro tema vai ser Magali Vireneve, minha artista favorita, o roteiro desse vídeo já está pronto, eu preciso só gravar, e depois editar, isso vai dar um bom trabalho, mas eu espero poder lançar isso, no máximo, até o fim de maio, então se você quiser ver esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, para não perder esse e outros conteúdos, e também se você quiser apoiar, o Magic.doc, é uma meta do meu canal, a ser batido lá no Apoia-se, então a gente tem um programa de apoio, que é o apoia.se, é barra diário planinalta, se você quiser fazer parte, ganhar várias recompensas, e me ajudar a trazer mais conteúdo, a próxima meta do canal, é trazer todo mês, um Magic.doc, e você sendo apoiador, ou apoiadora, pode me ajudar, a decidir aí os temas, mas a votar nos temas do Magic.doc, é um conteúdo que dá bastante trabalho, eu pago um roteirista, para fazer para mim, e um editor de vídeo, então é um conteúdo que custa dinheiro, e por isso nós temos esse objetivo, aí no Apoia-se, essa próxima meta para bater, se a gente bater, a gente vai trazer mensalmente, esse conteúdo para vocês, e é isso gente, como eu estava falando, eu continuo colecionando, espero um dia, eu acho que é muito difícil, ter 100% da coleção da Magali, porque toda a coleção, são lançadas várias cartas novas dela, mas eu espero um dia ter, quase todas as cartas dela, para talvez trazer um vídeo, para vocês mostrando, minha coleção completa, aí da Magali Vleneve, o que vocês acharam? Curtiram a ideia do deck, curtiram o conceito, curtiram esse vídeo, querem ver mais vídeos, nesse estilo por aqui, não só fazendo, enfim, o deck tech mesmo, mas um review, mostrando as cartas, o porquê das cartas, e contando histórias, das cartas, deixem nos comentários, é muito importante para mim, ajuda muito o meu trabalho, também não esqueça, de deixar o like, se você curtiu esse vídeo, muito obrigado pela ajuda, muito obrigado pelo apoio, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!